Aprenda português com ou não! Formas Aprenda português com ou não! Aprenda português com ou não! Triângulo! Onde nós vemos isso? Em um pedaço de pizza! Um chapéu de festa! Círculo! Onde nós vemos isso? Em um doce! Em um relógio! Quadrado! Onde nós vemos isso? Em um biscoito! Fatias! E aí? 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 Vermelho! E aí? Azul Ciano Laranja Rosa Amarelo Azul Amarelo Verde Vermelho 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 Roxo Verde Cor de rosa Amarelo Vermelho Roxo Verde Cor de rosa Cor de rosa Cor de rosa Roxo Preto Amarelo Amarelo Verde Carro Carro Táxi Carro de polícia Caminhão 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 Estrela? Triângulo? Círculo? Quadrado? 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 Tchau, tchau.